Negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou o Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista, UNITV, quinta-feira, 23 horas, diretamente do Laguna Business Center, no centro da cidade Juliana. Canal 26, Laguna e Região, 4.1, Tubarão e Região, YouTube, Facebook, Instagram e o aplicativo da UNITV. Depois eu vou abrir um pouquinho mais, vamos nos localizar durante a semana, durante o mês, com relação ao ponto de vista. Apoiadores desta semana, Tibil Supermercado, Renova Casa de Construção, NTDins, Cressol Litoral, Blue & Marketing, Ceival Cervejaria, Gil Catur, e está chegando aí, conforme o nosso bruxo Edson, mais uns dois ou três apoiadores aí, ainda em outubro, para fortalecer ainda mais, né, o Ponto de Vista e o projeto da UNITV aqui em Laguna, né. O entrevistado desta semana, Rogério da Silva, ele é da empresa Café Matriz, tá, vai contar a sua história, que é lindíssima, vai contar também a sua trajetória como empreendedor e vai contar também a questão aí do Café Matriz, já é referência na cidade em vários sentidos, né, hoje é um senadinho, né, falou de política, quer encontrar os políticos, né, vai lá no senadinho ou vai no Café Matriz, que é o point da cidade, né. Rogério, obrigado, né, tem que largar aí os teus afazeres com relação à empresa que tu toca, depois tu vai comentar também o teu hobby, né, que não deixa também de dar trabalho e estar aqui no Ponto de Vista com a gente. Oi, Melo, eu também quero agradecer muito a TV UNITV e agradecer a você pelo convite para estar aqui falando um pouco da minha vida, um pouco do meu trabalho, da minha família e é isso aí. O Rogério, ele é um cara que divide a vida com o trabalho e com o sítio, da onde ele veio, né. O Rogério é de uma família de 12 irmãos, nascido no Ribeirão Grande, uma trajetória bem difícil lá atrás, né, com os pais vivendo só da lavoura, aonde ele se criou e ele também participava também na lavoura com todos os seus irmãos e depois, para começar a ser empreendedor, começou a trabalhar na feira, trazendo as verduras que ele mesmo produziu para ser vendida no centro histórico. Dali para frente, aos 18 anos, decidiu partir para uma coisa maior, né, falando com o seu pai que iria para São Paulo trabalhar de garçom, aonde tudo começou. Ah, perfeito. E ali, trabalhando em São Paulo, gostando muito, como já tinha no sítio, trabalhava muito com a gastronomia, fazia comida com os pais e tal. Eu sou da época que tinha, fazia-se farinha, cachaça, tudo no sítio, né. E lá em São Paulo, trabalhando de garçom, onde que eu abriu tudo esse leque de aprender a atender bem, cozinhar e vim. Aí, depois de um tempo que eu estive lá, voltei para a Laguna de Volta, voltei para o sítio e dali, então, mais um tempo eu fui para Jaraguá do Sul. Morei 15 anos, montei uma lanchonete, fiquei 15 anos lá, fui bem sucedido, lanchonete cidade na época lá. Fiquei lá, trabalhei 15 anos, tive família, tive duas filhas, tive um filho que veio do coração, que é adotivo, o Tiago Antônio da Silva também. que trabalhou comigo lá. Depois de 15 anos, em 2006, resolvi voltar para a terra natal, Laguna. Perfeito, perfeito. Que lá, comecei, chegando aqui, voltando para a Laguna, pensei o que vou fazer. Tinha vários projetos na cabeça e um deles era montar um bar noturno, como a vida era na praia, que girava tudo, né. Aí montei o bar chamado DEC 901, que até hoje ele funciona lá, que hoje eu já não faço mais parte. E assim a vida foi indo, né. Legal. Rogério, nós vamos abrir um pouco a primeiro bloco do programa, a gente vai falar um pouquinho. Fica tranquilo, tu vai ter que pensar muito para falar de família, não, né. De família, isso. Nós vamos falar, mas assim, o nosso primeiro bloco é as pessoas conhecerem um pouco mais o ser humano, né. Eu digo que as pessoas confundem personagem e ator, porque acho que a gente, a vida, nascemos com o bumbum para a lua, que deu tudo certo e tal, mas a vida não é assim, né. E também são 18 municípios que a ONU TV atende, a Murel inteirinha, pela telinha, tá certo, né. E o YouTube, a Mundo Afora, que a gente vai conversar depois sobre isso também, né. Mas Rogério, vamos pontuar, né. Quer dizer, então tu tem três filhos, tá. Desses três filhos, teve filho que tu teve sociedade, que tá tocando o DEC, é isso ou não? Não, não. Não toca o DEC, né. Não, meu filho do Anjo tá em Jaraguá do Sul. Tá, e tem uma filha que trabalha contigo no café, certo, né. Nome dos filhos? Os três? É a Letícia Rosa da Silva. Ok, e essa trabalha contigo? Não, essa é a mais velha, é formada em Biologia. Perfeito. E já seguiu a carreira dela. Ok. A Beatriz Rosa da Silva, que trabalha comigo. Perfeito. E o Tiago Antônio, que é meu adotivo, hoje mora em Jaraguá do Sul. E também tá no ramo de cafeteria. Cafeteria também. Tem um café lá também. Ah, que legal. Olha só, nos momentos de lazer teu, de folga, que tu quer dar uma descontraída, tu pratica algum esporte ou é o sítio mesmo que te... Eu, assim, o meu tempo que eu tenho disponível, eu gosto de dar uma corrida pra cuidar um pouquinho do corpo, né. Como fala o cardiologista, a gente tem que se cuidar um pouquinho, tem três steaks nos mantendo de pé, que é alimentação regrada, exercício. Perfeito. E o estresse mínimo possível, que é difícil. É difícil. É. Mas eu tenho um hobby que é um hobby que eu digo que dá lucro. Hoje tem um terreno lá no Ribeirão mesmo, onde eu nasci, onde eu gosto de criar um gado, andar a cavalo. É um passeio, é um desestresse, é aquele que também faz muito bem pra mim. Que é nos momentos de folga e é trabalho, né. Porque lá é trabalho também, manter tudo isso funcionando não é fácil. Foi coisas que eu aprendi lá na época do meu pai, que nós dois, como eu falei no início, nós trabalhava toda a família na lavoura e o meu pai também criava gado. Era em menos quantidade porque se plantava muito e hoje é o contrário. Hoje se cria mais e se planta pouco. Perfeito. É. Essa criação tua, tu pega boi magro, engorda e também abastece os teus negócios ou tu vende pro mercado no material? Não, eu só vendo pro mercado mesmo. Eu vendo... Pra frigorífico? Pra frigorífico. O que o barão. Ok. Eu a engordo, quando eles estão no final ali de engorda, a gente repassa, já tem um contato certo, já tem até... Já tem a venda garantida. É a venda garantida. É amigo, é um gado que vem... É bom em pé ou tu abate? Tudo em pé, tudo em pé. Hoje na minha casa no sítio eu tenho galpão, tenho balança, tenho todas as coisas necessárias. Tudo que precisa pra... Tudo que precisa pra manter esse... É um negócio também, né? É um negócio. É um negócio, é uma empresa. Hoje a gente tem nota fiscal, hoje tem controle. Os bois hoje são todos marcados e brincados, não sai nada frio, é tudo... E o nosso gado da região, da nossa região, ele tem uma coisa boa porque é uma criação bem orgânica ainda, né? É, não tem mistura. Hoje se você for analisar uma criação de gado em confinamento, já mistura. Isso é muita coisa. Muita coisa. O nosso não, é tudo a pasto, sem trato nenhum, é no tempo dele, eles vão vindo no tempo dele. A tua propriedade tem pasto suficiente pra ter um gado? Tem, eu tenho duas propriedades localizadas no Ribeirão, que eu falo hoje, não é uma fazenda, mas é uma fazendinha, né? Hoje dá pra criar 150 cabeças. Opa! É, dá pra criar 150 cabeças e aquilo ali, tipo assim, como eu falei, é um hobby que dá lucro. Legal. Olha só, depois nós vamos falar do café, matriz. Lá tu tem, deve ter funcionários, né? Também que atendem lá. Quantas pessoas trabalham no teu... Hoje lá, tipo assim, no manuseio, quando tu vai mexer com o gado, negócio de medicamento, aí tu tem que ter umas quatro pessoas. Quatro pessoas. Mas hoje comigo lá eu só tenho, é eu e uma outra pessoa. Eu, na verdade, eu consigo mexer tudo que é medicamento, castração, é eu mesmo. Teve que aprender, né? Aprendi tudo. E alguma coisa tu terceiriza, não, assim, de cuidados e tal, não, né? Não, não. Vocês tocam lá, depois engorda, produz, entrega e deu. Entrega e deu. E quantas safras de engorda tu consegue fazer por ano? Dependendo do ano, como ele corre, se for um ano que a gente tem um país tropical, né? Se fosse essa coisa boa de chuva e sol... Se fosse normal, né? A gente consegue tirar umas duas, três safras por ano. Mas em quantidade, ali, vinte, trinta, conforme tá bom, a gente vai... E aí o melhor boizinho lá fica pra família. Pois é, sempre tem um separadinho, né? Tem separadinho. É esse que nós vamos fazer o costelato lá, uma hora dessa. Às vezes até não é o melhor, é o mais pequeno, que tá gordo, mas que não vai dar muito peso. É que nem alguns produtos no Brasil, né? Antigamente o melhor café era exportado e o ruimzinho ficava pra nós. É, isso é verdade. Então é mais ou menos isso, né? É. Tá, então lá, tudo bem, é lazer e produção, certo? Certo. Tá, e três safras são quatrocentos, quinhentos boiando que tu cuida. Mais ou menos, né? Não, não, mas eu tô falando em venda de vinte, trinta bois. Ah, tu... Por sa... É, ali vão supor três... Um período, né? É, período. Então não quer dizer que tu vai vender tudo... Três e cinquenta que vai vender tudo. Não, entendi, entendi. Não, é uma coisa bem, como eu falei, é uma coisa que tu não... É, cria um tempo dele, né? Sim, sim. Tu vai engordar conforme a gente desenvolve, conforme a raça, é aí que ele... Entendi. Se sai bem, ah, engordou bem, aí tu vai lá e separa, bota num passo melhor, três meses e já passa pra frente, dois meses. Ah, depois nós vamos falar de turismo. A tua região lá também tem, assim, são destinos maravilhosos, mas a gente vai usar outro bloco pra falar dessa questão, né? Sim, sim. Enfim, e com relação a parte de negócio, eu vou pedir que tu dê uma pensadinha, que a gente vai encerrar o primeiro bloco, até não precisa pensar muito, né? Mas nós vamos dar uma viajada do DEC até chegar no café, pode ser? Pode. Aí tu pensa um pouquinho, respira um pouquinho, vai tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouco, né? Eu estou aqui com o Rogério da Silva, a empresa dele é Café, Matriz, o Poit da Cidade Juliana. Intervalo, voltamos já. Ponto de Vista Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, diretamente do Laguna Business Center, no centro da Cidade Juliana. Inclusive, vem novidades aí do Laguna Business Center. De outubro pra novembro, nós vamos lançar aqui a jornada do empreendedor do Laguna Business Center. Hoje são 25 operações aqui, de empresas, né? 100 pessoas entrando e saindo aqui no prédio todo dia, tá certo? Já troquei uma ideia com o Rogério depois, a gente vai colocar aqui um café e negócios, quem sabe, né, Rogério? Aproximando o Tui e o Juminho aí, vai dar um negócio fantástico. E tá pronto, tá certo, né? Então, a jornada do empreendedor vai ser isso colocado na mídia, vai ser colocado na mídia, né, Edson? Na TV Unisul, na TV, na Unitev, vai ser também, vai ter encartes pra gente poder explicar como é que funciona a jornada do empreendedor aqui. Hoje também já tem estacionamento próprio, com lavação, tá? E as operações em torno, né? Então, é um ponte de um projeto do Grupo Carol de quatro anos atrás, todo mundo chamava o Juninho de Louco e tá acontecendo, replicado agora pra Brusque, né? Na cidade de Brusque. Enfim, então, apoiadores dessa semana, Tibilso Mercado, Renova Casa e Construção, NT Jeans, Cressol Litoral, Blue e Marketing, Ceival Cervejaria, Gil, Cator e Laguna Business Center, né? Rogério, antes da gente passar pros negócios, tá? Me chamou a atenção que tu disse que um dos pilares fortes, assim, do desenvolvimento de vocês, como ser humano, como empresa tal, é a família, né? Isso, vamos falar um pouquinho dessa parte? Vamos lá. É, eu volto falando ali, como eu falei um pouco, da nossa família, né? A minha família é aquela coisa que todos querem ter, né? Tipo, pensar no meu pai com 12 filhos, quando ele começou. Eu sou, era pra ser o caçula, teve mais um abaixo de mim. É, a minha mãe, 12 partos normais em casa. Nossa Senhora! Todos nós que estamos aí, graças a Deus, firmes e fortes. Temos já até sobrinhos, eu tenho sobrinho hoje também já nos negócios de Laguna, como já teve aqui. Perfeito! E o meu pai, assim, a lembrança dele é que ele já partiu. A minha mãe tem 96 anos, hoje ainda reside no sítio. As minhas irmãs cuidam dela, se revezam, tenho sete irmãs que hoje dão um tratamento de excelência pra ela. Perfeito! Todo mês tem duas lá com ela, já são aposentadas. E a lembrança que eu tenho é do meu pai no início, quando a gente começou, que eu falei já no primeiro quadro, sobre trabalhar na roça e depois na feira. E ele sempre me falando, filho, nunca esqueça de Deus, uma prioridade, e você ter humildade, ter trabalho e honestidade. Se você fizer essas quatro coisas, você vai ter muito sucesso na vida. A gente, novo, nunca pensava que chegaria onde cheguei. E eu sempre tenho que agradecer muito a essa história, porque eles foram o pilar de tudo, né? Perfeito! Meu e dos meus irmãos. Perfeito! E aí, a gente foi seguindo naquele ramo, como eu falei no início, que eu já saí, e cheguei até onde eu cheguei, né? Passei pelo DEC, o Café Matriz, mas eu não posso esquecer de sempre comentar da minha família, eles são esteio. Trabalhando junto, final de tarde, chegava em casa, aquele cafezinho, mais tarde a mãe e o pai ia no bar sempre tomar uma cachaçinha, e nós, a mãe, pegava o rosário e ia para um quarto. Eu alcancei não ter energia no Ribeirão, não passar ônibus na frente da nossa casa. Meu pai trazia as verduras no início de canoa para ser vendida no mercado. E o que ele levava daqui? Levava querosene e sal. Olha só! Tudo produzia lá. Então, ali que criou esses homens fortes, né? Que a gente tem hoje, eu sou um deles, graças a Deus. E segui a minha vida. Hoje estou aqui, conversando contigo, mas levando um pouco dessa história para o pessoal que está assistindo. Olha só! Doze filhos, então são sete meninas e cinco meninos. Cinco meninos. Ok! E todos vivos? Não, eu tenho três irmãos falecidos. Falecidos. A minha mãe perdeu, nós perdemos um irmão, minha mãe perdeu um filho em 74 num acidente de carro, vindo de São Paulo. Eu tenho um irmão que era síndrome e faleceu agora, seis meses atrás, e a minha mãe perdeu um filho recém-nascido. Tá, ok. Então, esse carinho que tu tem pelo sítio e tal, tem muito medo de um sítio raiz, da cultura realmente do interior, que tu, queira ou não queira, mantém até hoje, né? Sim, é aquele ditado que a gente diz, né? Onde é que nós deixamos o nosso imbigo, né? Deixamos lá no sítio. E aquilo lá vai ser para sempre. Eu ainda sonho um dia morar lá. Eu já vivo bastante lá. Já vivo bastante. Já está quase, né? Já está quase, já está quase. Não é, digo, morar, dormir, acordar. Certo. E viver tudo. O Rogério, bom, então família, que é a base, né? É a base, é. Enfim, a questão da tua história, antes de chegar aqui no DEC, né? A tua experiência, então, foi... Com quantos anos tu foi para São Paulo? Dezoito anos. Dezoito anos, né? Aí foi a tua experiência mesmo. Primeiro, de sair. Isso. O dia que eu saí de casa, né? Isso mesmo. Eu já falo os meninos lá, né? O Chororó e os donzinhos. Aí tu foi lá para ter uma experiência, tu era solteiro na época? Solteiro. Solteiro. Foi aventurar mesmo. Isso, foi aventurar. Não tinha nada, né? Como se diz aqui, tinha muita coisa na cabeça, mas projetação de crescimento, nada, né? Nada, né? Nada. Aí o cara que sai do interior, sai da cidade. Sem conhecer nada. Sai do interior, de uma cidade do interior, né? Na época era isso, né? E foi para São Paulo e como é que tu te achou naquele mundão lá? A gente tem... Tinha pessoas lá? É, assim, funcionava assim, ó. No passado, como nós nascemos no interior, nós não tivemos formação, quase não estudava, né? A vida que ensinou. E a vida que ensinou. E já começou desde antes alguns irem para lá. E aí um ia levando o outro. Era fácil porque levava, mas chegava lá, tu tinha que se virar. Tinha que se virar. Eu fiquei nove dias desempregado. O pouco de dinheiro que eu levei já estava acabando. Imagina, dá mais imposto de vida. Isso, isso. E logo depois arrumei um emprego e aí tudo seguiu. Seguiu. Aí tu ficou quanto tempo em São Paulo? Dois anos eu fiquei só em São Paulo. Foi a tua faculdade? Foi. Foi o meu começo. Foi a minha inspiração para entrar nesse ramo do negócio da gastronomia. E lá tu trabalhou com cafeteria também ou não? Não, não. Lá eu trabalhei em boate famosa. Trabalhei em boate. É, não, mas boate que a gente diz lá na época era boate e não era boate de mulher, não. Não, tudo bem. Não era camisinha vermelha lá. É, não, não. Eu trabalhei numa casa chamada Gary que tinha três ambientes. Restaurante, boate e piano bar. Era famoso, né? Era. Para você ter uma ideia, um dos donos era o Zé Vitor Oliva, que é o Caso da Cortez. Isso, lembro, lembro. João Carlos Bolas, eu nunca esqueci. Não frequentei lá, mas eu lembro. João Carlos Bolas, que era dono também de outro restaurante e o Hugo de Pátio era. E ali que tudo começou, né? O ensinamento de São Paulo para garçom e para gastronomia é fora de série. Até hoje as melhores... Diz que se importar de lá vem pronto, né? Vem pronto. A maior... Todo mundo fala. Hoje a gente pode falar que as melhores pizzas, feijoada, casas de mar... É lá, né? É lá. É o coração do Brasil, né? E atende o mundo inteiro, né? Atende o mundo inteiro. É a cidade universal, né? Ah, que legal. Aí tu ficou dois anos lá. Fiquei. Aí tu disse, bom, agora eu vou retornar. Aí tu já vem com o espírito de empreender ou ainda tu aqui teve alguma outra atividade? Eu vim. Não, mas eu vim direto para o sítio. Vim para o sítio. Vim para o sítio. E do sítio aí é onde que surgiu... Depois de um tempo que eu fiquei ali, eu já vim com esse espírito de empreender. Mas aonde empreender? Certo. E dinheiro pouco, né? Sim, sim. Aí dali eu fui aqui na região, Laguna, não consegui nada, Orleans. Aí um amigo meu, é uma história bem boa, parece. Quando nós estávamos em São Paulo, eu tive um amigo que veio passear aqui. Ele já tinha carro. E a BR não era duplicada. Ele entrou errado no trevo de Jaraguá e foi parar em Jaraguá. Não seguiu para cá. E voltando, nós tomando de uma cerveja, ele falou, cara, conheci uma cidade chamada Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que pensa numa cidade boa, uma cidade promissora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu falei, vou conhecer Jaraguá do Sul. Eu e outro amigo. Perfeito. Um Opala 79, fomos conhecer Jaraguá do Sul. Ok. E lá a gente chegando, se encantamos com um ponto, deu certo no que nós tínhamos, nós compramos. Viemos em casa, avisamos nossos pais, vamos morar em Jaraguá do Sul. Onde é que é isso a minha mãe? É lá próximo de Jaraguá, a senhora já viu falar em Jaraguá e Jaraguá fica lá próximo. Lá no oeste do estado. E viemos, viemos para Jaraguá. Aí lá montaram o quê? Lá uma lanchonete, comprou uma lanchonete, nós dois. Aí era o... Nós dois. Logo em seguida, um ano depois, a gente já conseguiu expandir o negócio. Ele queria ir embora para Jaraguá. Compramos uma outra em Jaraguá. Ele foi para Jaraguá e eu fiquei em Jaraguá, com o meu ponto lá. Ah, ok. E é onde eu fiquei 15 anos, casei, tive as filhas. 15 anos lá? 15 anos. Aí a tua segunda parte da faculdade já foi excelente. Já foi excelente. Já foi tudo. Ali foi excelente. Porque Jaraguá do Sul, para quem não conhece, é uma cidade promissora, uma cidade de comércio fora de série, para investimento, para trabalhar, cultura alemã, cidade limpa. Eu não conheço a Europa, mas quem conhece diz que parece que você está numa cidade da Europa. É outro país. Outro país. Rogério, vamos pensar um pouquinho, a gente está terminando aqui o segundo bloco, aí eu creio que agora a gente vai poder, no próximo bloco, entrar a deck afora, pode ser? Pode. É, a deck afora é bom também, né? Amor, né? Está certo, estou aqui com o Rogério da Silva, a empresa dele é Café Matriz, aqui no centro da cidade de Juliana. Intervalo, voltamos já. Ponto de Vista Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UNITV, diretamente do Laguna Business Center, na telinha, canal 26 Laguna e região, e na telinha, 4.1 Tubarão e região, aplicativo da UNITV, Facebook, Instagram e YouTube. Eu costumo brincar que o YouTube é um parceiro, eu acho que é imbatível, porque o YouTube leva a gente para o mundo inteiro, né? Então, nós somos telinha, somos muito bem referenciados pela TV, UNITV aqui no Sul, mas tem pessoas que moram fora do país, fora da região, que nos assistem, mandam mensagem e tal, não sei o que, isso para nós é muito bom, né? E o YouTube também serve de acervo para o entrevistado, guarda lá, tem alguns entrevistados que passaram aqui, eles ficam fazendo cortes, nós tivemos aqui o caso da Jane, por exemplo, do Atlântico Sul, que teve uma situação para resolver lá com a regação de segurança sanitária e tal, e ela contou a história dela, estão usando a história dela como referência, né? Tem gente que chora, né? Porque as funcionárias mandaram mensagem para ela e tal, então assim, é o momento do ser humano, né? Que é o momento família, tá certo, né? Enfim, e nós estamos aqui no Laguna Business Center, né? A gente está aqui com o Tibil, o supermercado, melhor carne de Laguna, não é importado lá do sítio do Rogério, mas é a melhor carne de Laguna, sem dúvida, né? Podemos conversar, né? Renova a casa de construção aqui no Itapirubá, que atende em Bituba e Laguna, N3 Jeans, o melhor jeans do Sul do Brasil, tive o prazer de trabalhar com o seu Lindobar, pai do Júnior, isso há 30 e poucos anos atrás, né? Cressol Litoral, que está aqui com a gente também, no prédio e também com TV, Blue Market, que é o marketing digital de Laguna, que é campeão de vendas pela internet no Brasil, tudo aqui acabou, tudo aqui, né? Olha só. Tá certo, né? Nós temos a Seival Cervejari Jucatu, aí do nosso amigo Fernando, Fernando agora está em Dubai, mas está a vida dele, eu vou te contar, não deve ser fácil, né? O Edson quer viajar com o Fernando, fiquei sabendo aí, né? E vem novidades chegando aí, né? E eu estou aqui com o Rogério da Silva. Rogério, vamos dar uma pontuada, nós estamos no terceiro bloco, tá? Vamos contar um pouquinho o seguinte, já tudo bem, agora eu, pá, estou no DEC, certo? É um segmento, quantos anos atrás o DEC abriu? O DEC abriu dia 27 de julho de 2017. 2017? Não, desculpa, dia 27 de junho de 2007. 2007. 2007. Está fazendo aí 17 anos, né? E o DEC, eu consegui juntar toda a minha história, o meu começo de trajetória que veio de São Paulo e Jaraguá do Sul. Certo. E vindo para Laguna, montar um bar noturno. Teria que ser um pouco diferente do que a gente via, né? Sim. O que a gente via de atendimento, de forma de uniformes, que não se via muito nas praias. Você foi praticamente um dos inovadores nessa parte, né? Isso, aí o Rogério pensou muito. Surgiu um ponto que já tinha sido aberto como feito à mão e som, baladas e blues. Olha só. Que não deram certos e a pessoa me ofereceu. Na época, a Jandira me ofereceram. Era o som, baladas e blues. Uma música do Joãozinho do Ave de Rapina, né? Perfeito, perfeito. E aí, eu negociei o ponto com ela e vamos projetar ele. Eu tenho uma pessoa que eu tenho que sempre lembrar, que é um casal que mora do meu lado, que é o Dago Aberto Martins e a Renata Martins. Os dois são arquitetos. Eu e o Dago sentamos, Mello, que nem nós estamos aqui conversando, no balcão, onde era o ponto do deck, é o ponto do deck, e ficamos conversando e ele foi rabiscando o que eu pedi pra ele, naquele papel. Ali foi o meu projeto e eu fiz justamente como ele me pediu. Tudo o que tem no deck hoje foi... Sim, ele se projetou. Ele se projetou ali. E eles são feras, né? São. E o deck foi um sucesso, né? Eu abri ele nessa data, como eu comentei. Numa quarta-feira com música ao vivo, fiz um coquetel e depois do coquetel eu ia trabalhar normal. Eu falei, na época, pra minha esposa e pros funcionários, não, nós vamos tocar até acabar a cerveja, hoje vai ser tudo liberado. Ah. E bom, bom. No outro dia era o que se comentava na cidade. Perfeito. A abertura do deck. Eu ouvi comentário de pessoas bem conhecidas na cidade, que eles perguntavam, entre eles, inclusive o Dago levou bastante gente nesse dia pra inauguração, e ele perguntou, era o Carlinhos Camarão, era o Carlos Nils, o pessoal que tava lá, e ele perguntou, o que vocês acham? Que nota vocês dão de 1 a 10 do Carlinhos? Aí diz que o de Carlinhos falou, é nota 1.000. Isso já deu certo. Já deu certo. Já deu. Tanto que ele foi meu cliente por muitos anos, né? Quando eu estive lá, gostava de tomar um bom vinho. E o deck foi um sucesso. As vezes eu parava assim, em frente ao caixa, olhava pra aquelas mesas, são 54 mesas, cabe hoje no deck uma média de 200 pessoas. Perfeito. Eu até fiz uma paeja agora pra irmã Maria lá, há 15 dias lá atrás, nós vendemos 150 ingressos, 2 paejas, uma campeira, uma fruta do mar, foi um sucesso. Eles são parceiros, né? Os meninos, sempre que eu preciso fazer um evento beneficente, que eu gosto muito dessa área também, de beneficência, de trabalhar com pessoas e entidades, e eu fiz lá. Foi um sucesso. Eu olhava assim, aquilo lotado, eu falei, olha, deu certo aquilo que eu projetei. A minha trajetória de empreendedor tá indo bem. Ô Rogério, e também abrir um espaço com esse nível, na beira da praia, perto da praia ali, que tem uma série de questões, vento ali e tal, mas tu tava isolado. Tinha outras, tipo, o formato do deck não tinha nada perto ali, né? Em 2007, quando eu abri o deck, aquela rua era tão apagada, como se diz, que eu mesmo, no inverno, que era inverno, né? Eu morava aqui no centro, eu ia de carro, eu passava na frente, que tava fechado, e eu não via. Não via. Não via, eu tinha que retornar pra abrir, né? Abria às 6 horas, que só trabalhava à noite, e não tinha nada naquela rua. Realmente, naquela época, a praia funcionava do destaque pra baixo ali, né? Naquela área mais onde tinha o mix, tinha o destaque pra cima, mas ele foi crescendo, foi crescendo. Hoje a gente já tem ali vários comércios, né? Tem muita coisa, pizzarias, outros bares. Sim, aí foi, aí já foi um outro, mas tinha que ter um pioneiro, né? Foi, foi um pioneiro. Principalmente quando eu vim pra cá de forma definitiva, foi lá. Olha só. Peixinho lá, de bolo de camarão, assim, e aí as pessoas perguntavam, eu bati foto, eu mandei pros amigos, onde é que fica, porque também auxilia no processo, né? E podia recomendar sem erro, sabe? Assim, sem medo, né? A gente sabe que a questão melhorou muito em Laguna, hoje a gente tem, somos referência, Somos, somos, somos. Mas teve um tempo aí que era difícil tu achar um produto caboclo, nosso aqui, né? Da terra, com qualidade. Sim. E aí lá foi um dos pontos que me marcou. É, eu digo muito, tipo, que até hoje, né? A gastronomia, ela é uma coisa que tu tem que juntar tudo. Os temperos, um produto bom e não pode faltar uma dosezinha de amor na hora que você tá cozinhando, né? Não vai, né? Se a gente não tiver essa dedicação, esse cuidado, né? Com o alimento e com o produto e também pôr muito carinho, né? Porque tudo que tu faz com carinho, chega na mesa com um sabor diferenciado. É, eu brinco muito, eu tenho, eu tenho, a brincadeira é meio um hobby, né? Que é com fraria, panela e fogão, uma página minha. Aí eu brinco com as pessoas e justamente tu fala, cara, tu tem que ter amor e tem que ter paciência. Paciência. Você vê assim, né? Porque saber juntar tudo, agora, tem que ter amor e tem que ter paciência. Porque tem gente que gosta da cozinha e não tem paciência pra nada, né? Então aí não vai, eu tenho ali aquela hora e é com paciência, sai com carinho, sai bem feito, né? Que é o modelo de vocês, né? Sim, sim, eu levo isso comigo, né? Eu acho que aquilo tem que agradar, né? Ela tem que chegar com aquele cheirinho na mesa. Hoje ainda, eu penso lá na cozinha, eu falo pra eles, se desprende, foque no que tu tá fazendo que tudo vai sair bem feito. Porque se tu chegou ali com preocupação, tu não vai conseguir agregar, pode ter o melhor tempero, pode ter a melhor panela, mas a coisa não vai sair legal. O produto não vai sair legal, afinal. Legal. Bom, agora nós vamos, então, de repente, né? Desce uma mudada aí e tal e tu tá com o Café Matriz, certo, né? Certo. É gastronomia também, tá certo? Com outro formato. E aí surgiu essa ideia de vir pro Café Matriz da onde, assim? Como começou? É uma história também boa, eu costumo dizer que a gente não fica sentado numa cadeira, a gente segue o rumo da vida, né? Perfeito. A gente levanta todo dia de manhã e vai, sai pra caminhar e as coisas vão acontecendo. Eu do DEC, eu mudei de rumo e fui um tempo pra Floripa. Tá. E de lá montei o negócio, veio a pandemia, as coisas não estavam muito bem, as minhas filhas estavam comigo e me convidaram, pai, vamos voltar pra Laguna, o senhor tem uma casa lá, vamos montar um negócio lá e tal. Aí, assim, fizemos. Chegamos ali, começamos a reforma, surgiu a ideia do café, montar um café. Comecemos uma reforma, três meses ali reformando e nome, empresa e tal. Lando pra igreja, elas me deram a ideia. Pai, Café Matriz, será que não fica um bom nome? Olha só. Olha, e que excelente nome, né? Imagina. Cara, recasou muito e deu muito certo. Acertou na mosca. É, acertamos na mosca. Aí fomos pra contabilidade e tal, conversa, passamos, levemos mais três nomes que pediram e tal e, por sorte, o Café Matriz passou. Passou. Hoje nós temos essa marca registrada. Registrada. É importantíssimo, né? Nós temos essa marca registrada. Se Deus quiser, que eu sempre falo futuramente, pode vir até pensar em fazer uma ampliação aí, talvez um... Franquear. Franquear. É, isso aí. Hoje nós temos um padrão muito bom de sanduíches que... Tá pronto. Tá pronto. Pra Franquear tá pronto. Eu falo assim, ó, eu tive... Agora eu montei no Café Matriz um balcão só pra suco. Esse verão nós vamos trabalhar com sucos natural. Ele fica as frutas todas geladas. Eu fui em Floripa, conheço um moço lá que ele tem 14 casas de sucos. Eu mandei um menino pra lá, ficou uma semana. Botei ele no hotel, levei na segunda e ele voltou no salão pra aprender. E eu costumo dizer que, tipo assim, tudo que tu pensou em fazer, se tu fazer com dedicação, dá certo. Não tem dúvida. E aí começamos ali, Café Matriz e tal, passou, vamos, reforma, faz isso, faz aquilo, cozinha. Abri um espaço pequeno, um espaço que tinha 20 lugares na primeira abertura. Quando abrimos, também foi um sucesso. Abri um sábado com coquetel e todas as partes de golosê, sanduíches. Bolei um cardápio que hoje tá lá, não foi mudado. Eu criei todos os recheios dos meus sanduíches. São sanduíches tudo com produtos que eu escolho. Eu mesmo vou na feira, como hoje foi um dia de feira. A carne eu adoro escolher. Montemos um cardápio e foi um sucesso. Abrimos, no outro dia, pá, as coisas andando. E aí elas estavam comigo, minhas filhas. Já tínhamos contratado, na época, os dois funcionários e começamos. Hoje, um ano depois, dois anos depois, sentimos a vontade, não, temos que ampliar o café. Temos que... Hoje eu construí três cozinhas no café. Eu tenho uma cozinha só pra comida, uma cozinha só pra bolo e uma cozinha só pra padaria. Só pra sapão. Olha só, cara. Deixa eu... Vamos dar uma conceituada, assim. Pra depois, no próximo bloco, a gente abrir um pouco mais, né? Então, quando se fala em café, às vezes as pessoas pensam assim, tá, café é o point do café, certo? Certo. Mas aí tu serve lanches e tu também tem a parte da gastronomia, que é o restaurante, né? Que serve ali também almoços e tal, né? A gente vai falar um pouco disso depois, né? E depois eu quero dar uma pensadinha, quantos funcionários trabalhou hoje com o seu e a filha, foi isso, né? E hoje já aumentou. E também com os projetos futuros de vocês ali, pode ser? Pode. Ok? Então eu estou aqui com o Rogério da Silva, a empresa é Café Matriz. Intervalo, voltamos já. Ponto de Vista Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UNITV. Diretamente do Laguna Business Center, canal 26, Laguna e região, 4.1 Tubarão e região. É aplicativo da TV, Facebook, Instagram e YouTube. Eu estou aqui com o Rogério da Silva, uma belíssima história que está sendo contada hoje. É quase um arquivo confidencial, né? Mas é assim, é esse que é o charme, sabe, Rogério? A gente contar um pouco da história, da família, as experiências, né? Porque às vezes a pessoa passa lá, tem uma marca, está funcionando tal, mas os perrengues até chegar ali parece que as pessoas acham que não teve, né? Enfim, e é um sucesso, né? Inclusive, tu citou uma coisa que eu gosto muito, já tem uma marca registrada, já tem um ponte, futuramente quem sabe franquear. Eu venho dessa área também, né? De franquias, né? Então, assim, está pronto. E muita gente pergunta. Nós temos vários pontos de Laguna que as pessoas perguntam para nós, assim, de onde é que vem essa franquia? Nossa, aqui é caboclo. Daqui, né? A gente tem o Doce Frida, é um carro também, né? Lá do menino. Então, assim, são nossos aqui, né? Agora, quem sabe futuramente, tá certo, né? A coisa mude um pouco de configuração. E eu tenho um segredinho que eu vou te contar, tá? Quem franquia marca, ganha dinheiro. Se acertar o mercado... Ah, com certeza. Nós temos aí... Tu sabe como é que funciona, né? Entender-se, enfim. Vamos lá, então. No último bloco aqui, nós vamos discorrer um pouquinho, tipo assim. Bom, nós estamos ali no Point, né? Também no centro da cidade, né? Onde a gente também tem a parte do turismo, né? Da via gastronômica, do centro histórico. Cresceu muito, né? Nos últimos anos. E eu costumo dizer para as pessoas, Rogério, que a via gastronômica expandiu. A via gastronômica tem aquele pedaço da via gastronômica, assim. Não deixa de ser. Sim. Onde está ali o café tupi ali para dentro. Sim. Onde está lá doce frido, né? Onde está o café matriz. É o complemento. E também cresceu lá para o mercado. E tem muita gente, né? Para a tua felicidade, o mercado não tem café. As pessoas, quando passei lá... Só não vai abrir, certo? É, mas não dizia que eu tomo café. Vai no café matriz. Está ali pertinho, né? Enfim. Bom, então nós temos lá... Quantas pessoas trabalhando contigo hoje? Hoje no café matriz, Melo, eu tenho 13 pessoas. Eu e mais 12 pessoas. O café matriz hoje, ele abre 6h30 da manhã, mas o Rogério, que é o proprietário, ele chega lá em torno de 5h, 5h15 da manhã. Ele é o cara que tem que estar à frente de tudo, né? Começa assando pão, montando toda a parte inicial dos salgados, e depois chega duas pessoas às 6h, mais duas às 6h e 2h às 7h. 6h e meio, o café abre, já com a maioria das coisas todas prontas. Ok. Com pão e salgados. Nós vamos até as 22h. Nós estamos bem localizados, como tu sabe, ali bem no centro histórico. Na rua Conselheiro Jerônimo Coelho, né? E eu digo também uma coisa que eu dei muita sorte. Todo turista que entra na Laguna, ele tem que ir na casa da Anitta, ele tem que ir na igreja, né? É obrigado a passar ali. É obrigado. Ele tem que ir na Carioca, automaticamente passa por ali. Se ele passar pertinho, for ali no Sirimussa, ele vai ter que ir para... Tem que passar ali, né? Então eu dei muita sorte naquele ponto mesmo. Perfeito. É uma coisa que eu adquiri lá em 2007, e hoje se tornou o meu ganha-pão, como se diz, a minha empresa. E ali a gente vai, revezando os funcionários. Nós temos o primeiro turno, que é o café da manhã, inclusive hoje foi um movimento muito legal até vir para cá. Temos o almoço, que também é bem aceito, né? Os nossos pratos feitos, nós temos... No nosso almoço nós temos quatro tipos de carne todos os dias. Perfeito. E ali saladas, arroz, batata frita, o que o cliente precisar. E vamos para o café da tarde, que também é um outro ponto de encontro. Perfeito. Que o pessoal, o pessoal mais idoso... Tipo assim, ó, missa quarta-feira, hoje. É um movimento. Movimento de café. E vamos também entrando na noite com os sanduíches, os lanches, as porçãozinhas que a gente também trabalha. O nosso cardápio é bem amplo, muito suco, muita porção. E vamos até as 22 horas, então o nosso horário é extenso. E para quem gosta, tem uma geladinha lá também, né? Tem, gelada. O Rogério, que era especialista no DEC, sabe fazer uma boa caipira, né? Pô, rapaz, olha só, né? Caipira de frutas. E me diz uma coisa, alguns produtos que tu produz ali, e tu tem alguns que tu terceiriza? Tipo lanche, alguma coisa, vende fora ou é tudo feito por vocês? Ó, é tudo feito por nós. Poucas coisas que a gente pega de fora. Um assado, que é o calzone de fora. O resto é tudo produzido ali. O pão é assado ali. Os encheis são todos preparados ali. Os bolos são todos preparados ali. Hoje eu tenho pessoa para fazer bolo. Tu montou uma cozinha, né? Tem. Hoje a minha cozinha, eu tenho seis pessoas trabalhando. Olha só, metade do time está na cozinha. Está na cozinha, para produzir. Para produzir, né? É. E eu não conto comigo, mas eu estou lá dentro. Faltou um, deu um probleminha. O Rogério, que entende tudo de gastronomia, de parte de cozinha, está junto também. Ah, que legal. E tu tem que estar formando as pessoas também. Tem muita rotatividade de mão de obra, que é um segmento também que... A nossa região, para ter mão de obra, já não é fácil, né? É. Mas também, como a gastronomia cresceu muito na cidade, tu tem essa rotatividade ou não? Olha, eu costumo dizer que é uma dificuldade a mão de obra, né? Graças a Deus, na minha cozinha, que eu sempre digo que é o ponto fundamental de um negócio da gastronomia, de um restaurante e do café, eu estou com um pessoal bom, que já trabalharam até comigo no DEC. Eu tenho hoje dois ex-funcionários que eu botei no DEC e hoje trabalham comigo. É um pessoal muito bom, até quero mandar um abraço para eles, porque sem eles a gente não é nada, né? Os nossos colaboradores se damos muito bem e eu tento, assim, lidar com eles. Eu digo, como a gente passa a maior parte do tempo junto, nós nos tornamos uma família, né? É, não tenha dúvida. A extensão da família está aqui, né? É, eu vejo sempre em reunião que a gente conversa, a gente tem um dia por mês que a gente se programa para se encontrar à noite, eu faço uma jantinha e a gente conversa sobre as coisas que estão dando certo e tenta mudar as que não estão dando para melhorar. Eu tenho muita experiência, mas eu não tenho muito estudo, né? Mas eu digo que eu sou, eu posso ser um cara que passa as coisas boas para as pessoas, tipo, como trabalhar, como servir, como produzir. A experiência que eu tive todos esses anos, eu consigo passar muita coisa para os meus funcionários e acredito que eles aproveitam muito. É, mas na verdade é a vida que ensina, né? A gente tem vários causos de sucesso de empresários que tiveram oportunidade até de estudar fora e tem vários que vieram do interior e deram certo e não tiveram nem oportunidade de estudar, mas são referências, né? A gente tem vários exemplos aí, né? E quando a gente fala de 12 funcionários, hoje a gente está falando de 50 pessoas na família, que uma média da família é 3, 4, 5 pessoas, né? Então, como você já tem um conceito familiar, tu tem uma família de 50 pessoas envolvidas, né? Sim, sim, a gente tem que entender, né? A cabeça de cada um, né? Eu costumo dizer para eles, inclusive da filha, da esposa e deles. Eu tenho que entender, conversar, separar e ver o que falar para cada um, porque são tudo personalidades diferentes, né? Que nem os nossos filhos que não são iguais, imagina funcionários que nem o Fábio está falando. Rogério, vamos explorar um pouquinho mais então o seguinte, nós temos o café da manhã, nós temos o café da tarde, eu fiz uma brincadeira contigo, tu te assistou, né? Mas está lá no teu Instagram, o Happy Hour, que a gente fala, não é só shows, música, não. É o encontro de final de tarde, né? Se quiser levar 3, 4, 5 pessoas para começar a final de tarde, está aberto, então tu tem tudo para atender. E tem agora, tu está abrindo aí no projeto, abre quando ali o espaço lá? Ah, não, isso foi um comentário de uma novidade, né? Nós temos só no projeto, talvez... Não, não precisa abrir tudo, mas vai ter novidade ali. É, uma novidade, talvez... Nós temos um projeto pronto ali do lado, a gente adquiriu aquele terreno, é um espaço muito bonito, e temos um sonho, talvez venha por aí, quem sabe o quintal do Café Matriz... Olha só, que coisa boa! É, aí ali sim vai ter um belo repelgo, vai ter uma musiquinha ao vivo, vai ter tudo de bom ali, vai virar... Eu queria falar, acabou falando. Novidade no ponto de vista. Tu me induz, né? Ô Rogério, então vamos lá, onde é que está o Café Matriz? O Café Matriz hoje está no centro histórico da cidade, a rua Conselheiro Jerônimo Coelho, 63, bem em frente à Igreja Matriz, do lado da Casa da Anitta, é um ponto que eu costumo dizer, eu olho para a esquerda, eu vejo a lagoa, eu olho para a direita, eu vejo a Igreja Matriz. Eu, como sou muito devoto de Santo Antônio, e estou ali naquele meio, é tudo de bom, né? Ah, que legal! Rede social, Instagram, tu lembra? Olha, eu tenho o meu Instagram do Café Matriz, é Café Matriz LG, vocês podem procurar a gente lá, vão encontrar tudo o que a gente serve, e vão encontrar um bom atendimento, e o Café é isso, é ali, né? O endereço é esse, o meu celular é 991-6181-10, e ali vocês vão encontrar tudo, eu agradeço muito por essa oportunidade, que foi muito bom estar aqui conversando com você, falando um pouco da minha vida, né? Cara, é inspiradora, né? É, eu digo que é a faculdade da vida, entre morar no sítio, morar numa cidade grande que nem São Paulo, morar numa cidade alemã, de cultura alemã, Jaraguá do Sul, tive uma passagem para Floripa, e a Laguna que é a terra dos nossos sonhos, né? É a cidade que a gente sonha com tudo aqui, né? Eu sempre brinco que a gente, às vezes não escolhe, às vezes não, não escolhe onde nascer, mas pode escolher onde morar, né? É o meu caso, né? Eu sou o filho da minha falecida mãe lagunense, mas rodei o Brasil inteiro, escolhi morar aqui, né? Terminar minha vida aqui, profissionalmente, e também como ser humano, né? Mas escolhi. Então, essas escolhas, e vocês que são daqui, tem que ficar, assim, feliz da vida de ter um paraíso como a gente tem aqui. A gente vai voltar, em outra oportunidade, Rogério, que nós vamos falar muito de turismo. Hoje não teve espaço, eu quis explorar um pouco mais a tua história e o negócio, né? Mas eu sei que tu tem grandes ideias também, eu acho que também a gente vai poder fazer aí um bem bolado com relação ao turismo, tá? Vamos sim, eu tenho muitas ideias mesmo. É, isso vai ficar na promessa aqui de a gente voltar a conversar, tá certo? Com certeza a gente volta. Rogério, eu vou deixar aqui, literalmente, tu faça o encerramento pra nós, eu quero agradecer em nome da equipe, tá certo? A tua vinda aqui, tá? E dá um tchauzinho e convida, pode olhar ali pra... Isso. Convida o pessoal pra vir conhecer o Café Matri. Olha, então vou deixar aqui o meu recado. Como eu já falei bastante do Café, o Café é um lugar excelente, climatizado, com espaços, assim, que vocês vão se surpreender, um atendimento que eu digo que ele vai, assim, dar recepção num belo bom dia, num belo boa tarde, e chegando na mesa com o cardápio, te oferecendo, te explicando, trazendo tudo que a gente tem de melhor, não percam a sua oportunidade de vir conhecer. Quero deixar um abraço pro pessoal que, como eu falei, a minha família, que é os meus colaboradores, as minhas filhas, que eu amo de paixão, a minha esposa, que é tudo de bom, e a toda a minha família, que acredito que eles vão assistir, e vão gostar bastante de tudo que eu falei deles. Eles são o meu esteio, né? Ok, então, obrigado, Rogério. Conversei aqui com o Rogério da Silva, Café Matriz, Laguna, no centro da cidade de Juliana. Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas. Até lá. Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista